Eu aceitei esse desafio em nome da saúde do Varaimense, eu sou Varaimense, apesar de eu ter feito medicina fora do estado, mas eu voltei porque eu sou daqui mesmo, então é um desafio que eu aceitei em nome da saúde do povo Varaimense. Então eu estou bastante disposta às mudanças positivas para a nossa unidade. Então, são muitas coisas que tem aqui que precisam ser mudadas, que precisam melhorar e nessa primeira semana eu ainda estou em processo de diagnóstico, não diagnostiquei todas as coisas que eu preciso priorizar, estou em processo de estudo ainda. E nós estamos também no Augusto Dourado, que é o incentivo ao leitamento materno, então é um projeto que já existe aqui há muitos anos. Nós temos o selo IAC, que é o incentivo ao leitamento, que são 10 passos de leitamento materno. A gente preconiza muito aqui o quarto passo, que é aquele contato pele a pele do bebê com a mãe e o leitamento materno mesmo, no primeiro momento de vida. Então é um projeto que a gente está dando continuidade, é um projeto antigo que está dando continuidade. E são outras muitas dificuldades, mas a gente vai priorizando aos poucos. Curto, médio e longo prazo. É, a curto, exatamente. A curto é médio e longo prazo. E a curto prazo é a parte da humanização, restabelecer esse fluxo para dentro do hospital. Tá, médio e longo prazo, no caso, é mais a estrutura física. É, a longo prazo é a estrutura física, tem muita coisa que tem que mudar estruturamente. E a médio prazo é o atendimento, né, melhorar esse, o atendimento pelos profissionais para melhorar a assistência, né, em saúde aos pacientes que dão entrada aqui na nossa unidade. E daqui da unidade, pelos profissionais, pela equipe que eu tenho aqui, a equipe dos médicos, o pessoal da limpeza, o pessoal da lavanderia, o pessoal administrativo, dos enfermeiros, toda a classe que está aqui dentro, em conjunto, fazendo um trabalho. Então, isso me motivou muito a melhorar essa unidade, melhorar o serviço, motivar ainda mais esses profissionais para que eles me ajudem, e nós juntos, nós somos um bom trabalho de gestão.